Já são quase dois anos de litígio entre a empresa Estrela Guia e a Prefeitura de Itacoatiara pela coleta de lixo do município. O contrato com a empresa Estrela Guia foi firmado em 2019, ainda na antiga gestão, mas com suspeitas de irregularidades. Após uma auditoria nos termos contratuais realizadas pela gestão do prefeito Mário Abraim, que assumiu a Prefeitura em 2020, identificou diversas ilegalidades cometidas pela empresa. Com a alternância de governo, em janeiro de 2021, houve uma auditoria em diversos contratos administrativos vigentes no município de Itacoatiara, dentre eles, o de limpeza pública. Logo no início das fiscalizações, verificou-se o seguinte. A empresa que venceu o certame licitatório, na verdade, não executava efetivamente o contrato. Ela era apenas uma intermediadora, que utilizava de uma manobra ilegal, ilícita e vedada pelo contrato e pelo edital da licitação, que era a subcontratação de pequenos empresários locais que não atendiam os critérios técnicos exigidos pela própria licitação para a prestação parcial de serviços por preços significativamente menores. A Prefeitura decidiu por suspender o contrato com a empresa Estrela Guia e contratar servidores temporários diretamente para a realização da coleta de lixo na cidade. Mas, na Justiça, a empresa conseguiu retornar por conta do contrato firmado pelo antigo prefeito ser vigente até o fim deste ano. Mas agora, tudo mudou. O Superior Tribunal de Justiça determinou que a Prefeitura de Itacoatiara tem novamente o direito de contratar servidores temporários para a coleta de lixo na cidade. Na decisão, o desembargador considerou que a primeira impugnação deste direito da Prefeitura ignorava políticas públicas da limpeza da cidade. No documento, o ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, destaca 17 irregularidades na prestação de serviços que causaram danos à cidade e aos cofres de Itacoatiara. Ainda apontou que, sem a medida adotada pelo Poder Municipal, a cidade estaria com um grave problema de saúde pública sem o serviço de coleta. A empresa Estrela Guia se defendeu, afirmando que na contratação da Prefeitura não há o pagamento dos direitos dos funcionários. Direitos esses que são todos oferecidos para os prestadores de serviços da empresa. Mas uma funcionária da Estrela Guia, que não quis se identificar, afirmou à nossa reportagem que a empresa nunca pagou todos os direitos firmados no contrato. O dia que tiver isso daí, olha, é um milagre. Mas nunca teve, nunca teve cesta básica, nunca teve plano odontológico. Desde que eu me entendo por gente, desde quando minha mãe entrou para ser garim, nunca aconteceu isso daí, a gente nunca teve. Agora a Prefeitura tem cinco dias para cumprir a determinação e voltar a cuidar da coleta de lixo na cidade. Durante todo esse tempo de embrólio, quem sofreu foi a própria cidade, com a Prefeitura sendo impedida de contratar outra empresa para realizar os serviços. Com a situação da coleta de lixo defasada e o lixão abandonado, sem o cumprimento de leis ambientais.